Oi pessoal, pessoal, hoje eu tive que sair pra resolver algumas coisinhas e tô chegando com uma fome, minha mãe, coitada, também tá com uma fome e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu preciso improvisar-se uma comida rapidinho, gente vocês me acompanham, por favor? Vou fritar uns bife, pessoal, olha, só um pinguinho de óleo, porque essa frigideira não precisa, depois eu faço isso Pronto Agora vou jogar no lixo Agora, pessoal, vou fritar uns três, ó, pessoal, aqui eu já tenho colchão duro já temperado com alho e sal Só água e sal, gente, eu gosto de sentir bem o sabor da carne Se começar a colocar muito tempero, daí o bife automaticamente já não fica muito, a gente já não sente muito o sabor da carne Bom, pessoal, isso é quando eu quero, assim, preparar uma coisa rápida, no caso de hoje, daí eu faço isso Pessoal, eu quero aproveitar e pedir mais uma vez pra vocês Quero agradecer também àqueles que já estão inscritos no meu canal Mas eu quero pedir também pra quem ainda não se inscreveu, gente Vão lá, se inscrevam, eu preciso de vocês Depois, pessoal, eu vou falar pra vocês também Os dois bolos, os dois bolos família que vai ser sorteado pro Dia das Mães Uma semana antes do Dia das Mães Eu vou estar sorteando esse bolo pra ser entregue no Dia das Mães, tá, pessoal? Isso eu vou estar falando lá pra metade do mês, tá? Eu vou gravar uma receita e tá falando sobre os dois bolos que vai ser sorteado no Dia das Mães Que eu pedi pra vocês comentar, fazer o comentário lá no bolo de chocolate Repetindo o bolo de chocolate Eu pedi pra vocês fazerem qualquer tipo de comentário, qualquer comentário lá na receita Que no final iria ser sorteado o bolo, dois bolos família pro Dia das Mães Ó, pessoal, vou aumentar o fogo Mais rápido Eu vou fritar e já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo Pessoal, acabei de fritar Agora Tô colocando Um prato Pessoal, como vocês podem ver Agora Pessoal, isso é quando eu preciso Fazer Um almocinho rápido Agora Agora, pessoal, o que que eu vou fazer Vou colocar Algumas fatias de mozzarela É muito fácil Prático E rápido Agora Agora Vou pegar Colocar Um pouco de molho de tomate Pessoal, é muito prático e rápido Pessoal, é muito prático e rápido Pessoal, ficou uma delícia Um pouquinho de orégano Olha, pessoal Estão vendo Agora eu vou levar No micro-ondas Até Gratinar o queijo Por uns 4, 5 minutos Até menos, viu, gente? E já volto pra mostrar pra vocês Como fica Como ficou o nosso prato rápido Pessoal, olha como ficou o nosso bife Ó, pessoal Estão vendo? Olha, gente, que delícia Quando a gente Fica com muita fome Assim, quer comer rápido Quer almoçar rápido Ou jantar rápido Então é rapidinho A gente improvisa Então, eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau